Gente, será que... Ih, não acreditou! Não acreditou, Antônio! Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês e hoje é mais um vídeo de Big Brother Sema. Hoje nós vamos ter resultado do paredão surpresa e... E a pessoa que voltar desse paredão se torna a líder e vai fazer... Vamos formar um outro paredão assim, ó, pá, pum, um em cima do outro. Então, amores, se você quer ver isso, dá um joinha no começo do vídeo, se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho e me ajudem a fazer essa série bombar aqui no canal. Compartilhando com seus amigos, no Instagram, WhatsApp, Facebook, pelas redes sociais, no colégio. Me ajudem compartilhando muito, dando like e comentando muito. Comentem muito aqui porque o YouTube entende que você quer ver mais vídeos quando você comenta. E também ele mostra mais pros outros amores, pra vocês que estão aqui inscritos, quando tem bastante comentário. Então me ajudem, por favor. E sem mais delongas, vamos lá, amores! Amores, não reparem se vocês estão vendo minha cara assim. Eu fiz essa maquiagem, deve ter sido, sei lá, umas 8, 9 horas da manhã. E são 9 horas da noite agora, quando eu tô gravando. Tô gravando esse na sexta, vocês vão ver isso no sábado. Porque eu saí e não consegui gravar antes, então eu tô gravando aqui. Como é paredão surpresa, não tinha, né? Como eu grava antes, muito mais cedo, né? E aí eu estou aqui, mas eu não poderia falhar com vocês. E olha que amanhã, amanhã é pra vocês, né? Pra mim é daqui a dois dias. No domingo, isso daqui é uma maquiagem, amores, não reparem não, tá? No domingo é o meu aniversário, então olhem só, né? E é isso, vamos lá. Vamos aqui agora sim ao resultado do paredão. E deixa eu pegar meu papelzinho, porque a gente vai anotar também a formação do paredão, né? Então deixa eu cortar aqui. Eu sempre gosto de anotar no ladinho branco, então bora lá. Primeiro, amores, como vocês sabem, vamos aqui aos resultados. No paredão entre Mariana Valério e Bruno Guimarães. Quem foi? Quem foi entre o Bruno e a Mariana, amores? Quem vocês acham que ficou? Vocês que votam muito, muito, muito. Eu fiquei impressionada, porque o paredão teve bastante voto. E, amores, eu achei que ia ser acirrado, porque eu acho que os dois são muito... Vocês gostam muito dos dois. E não, amores, não. Com 76% dos votos, a pessoa que levou mais votos para sair foi a Mariana, amores. A Mariana está eliminada do Big Brother C, mas não... Não se preocupem, porque o Antônio está lá para fazer as artimanhas. A Mariana era causadora, mas o Antônio também é. Ele está fugindo do paredão, ele está paquerando com todo mundo, ele paquerou com o Ângelo, depois traiu, traiu, né? Traiu ele com a Mariana, depois estava meio paqueradinho com a Luísa. Vamos ver o que vai acontecer, né? Então, amores, estamos aqui de volta e agora vamos para a nossa formação de paredão. E o Bruno tem uma coisa a dizer, que é, parece que o jogo virou, não é mesmo? Porque o Vitor colocou ele no paredão e ele sobreviveu do paredão. Na verdade, ele colocou tanto ele quanto a Mariana, né? Eu não sei porque eu sempre ia chamar a Mariana de Valentina. Eu acho que combinaria com o nome dela e vice-versa, né? Mas, amores, o... Olha só, ele está confiante, o Bruno está confiante, porque ele ganhou bastante voto. E, amores, sobreviveu a esse paredão e agora, olha só como é que a vida é, hein? Como a vida é, amores? Olha, percebam aqui o que vai acontecer. Olha, obviamente, ele vai botar quem no paredão? Vitor? Vitor? Então, amores, o Bruno colocou o Vitor no paredão. Chumbo trocado... Chumbo trocado não dói, né? O Bruno, o líder Bruno colocou o Vitor. Então, o Vitor vai sair do quarto do líder, que ele botou o Bruno para o paredão, direto para o paredão também. Então, coitado do Vitor, se deu mal, né? Ele não fez uma escolha sábia, porque senão ele teria colocado alguém que ia sair, né? Então, o Bruno colocou o Vitor no paredão, então não pode votar nem no Bruno, nem no Vitor, porque o Bruno está imune que é o líder. E o Vitor já está no paredão. Amores, o pessoal, a Valentina, que estava imune antes, ela já passou. Só era até aquele outro episódio, até o outro paredão, né? Nesse paredão, ela não está imune. Então, eles podem votar entre Luísa, Valentina e Antônio. Vamos ver quem que vai aqui para o paredão. Vamos ver aqui. Vamos colocar primeiro a Valentina, né? Sempre eu coloco quem está... Como fala? Quem... Pela essa ordem aqui, né? Das fotinhos. E vamos ver as pessoas que ela pode colocar. Entre Luísa, Antônio e Vitor, ela vai votar no Antônio, amores. Então, Antônio tem um voto aqui para o paredão. Já estou vendo o que vai formar esse paredão, hein? Já estou vendo. Volta para cá. Volta para cá. Luísa. Luísa está possessa, né? Com ele. Luísa tem. Entre Antônio, Valentina e Vitor. Quem vocês acham que ela vai votar? Dois votos para o Antônio. Não precisa nem sentar no sofá, Luísa. Vem aqui. Ela está muito arrasada porque ela não acreditou na trairagem dele. Dele beijar a Mariana na frente dela. Então, vem para cá. Senta aqui. E agora falta o voto do Vitor, porque emparedado também vota. Então, eles podem empatar, né? E o Vitor só pode votar entre Luísa, Antônio e Valentina. E dessas pessoas aqui, ele que ele gosta menos é a Valentina. Porque ele não tem nenhuma intimidade com ela, né? Então, voto para a Valentina. Porque, como eu falei para vocês, o Rosinha conta mais do que o Verdinho, né? Então, quando eles têm coisa no Rosinha, eles vão para os outros. Então, é o Vitor votou na Valentina. E olha que engraçado, porque o Vitor votou nos dois amigos da Luísa, né? A Valentina e o Bruno. Ele votou no Paredão. Olha como é que pode. E aí, agora, por último, por último, mas não menos importante, temos o voto de quem? De Antônio. E Antônio vota em quem? Vota na Luísa, porque isso daqui não é a Rosinha, não. É o Vermelhinho. Ele está bravo com ela. Então, o Antônio, ele vai votar na Luísa, amores. Então, olha só, a Luísa teve um voto, a Valentina teve um voto e o Antônio dois votos. Então, esse Paredão é entre os meninos, o Vitor e o Antônio, amores. Então, fiquem de olho quem vocês acham que deve sair. Digam aqui para mim nos comentários quem vocês acham que deve sair e votem. Mas para votar é naquele izinho que vai aparecer aqui. É um card na tela do jogo. Você clica no izinho e vota lá. E, amores, quem tiver mais votos vai sair na terça-feira. Agora, a gente vai colocar eles para dormirem, porque, amores, são 6 horas da manhã e ninguém dormiu na nossa casa, né? Eu vou colocar eles para dormirem, vou cortar aqui e volto para vocês com a nossa festinha que vai ter hoje. Vocês já vão entender um pouquinho mais, hein? E, amores, sejam muito bem-vindos aqui de volta à nossa festinha. E a festinha de hoje é uma festinha aqui na piscina, porque esse episódio já foi, assim, muito movimentado. Então, hoje eles vão ter um dia para relaxar e curtir esse dia de sol, porque hoje a festa é durante o dia, né? Então, amores, vamos colocar aqui o pessoal para grelhar. Eu vou botar o Bruno para grelhar, que agora ele finalmente pode comer o que ele quiser, porque já é a hora da festa. Então, ele vai botar para grelhar hambúrgueres aqui. Vem aqui, vem aqui. Luísa, será que dá para ela pôr a mesa? Não dá. Então, eu vou botar as meninas para virem nadar. Não, ela vai entrar aqui, olha só. Entrar aqui na jacuzzi, nessa... Nessa... Como é que chama? No furô, sei lá como é o nome disso. E os meninos vão aqui, ó, bater papo. O Vitor vai nadar e o Antônio vai nadar também. Vai nadar para esfriar a cabeça, amores. E eles vão curtir muito, 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 muito nessa nossa festinha aqui. E olha só, ele serviu. Ele já fez a comidinha. Que legal. Eu não sei porque eles nunca colocam nada aqui, né? Então, vamos chamar todo mundo para comer aqui. O que aconteceu com o Vitor? Ele está desconfortável. Ele está cansado. Então, o pessoal vai vir aqui comer, amores. Vão curtir um dia de festa, um dia de sol. Gente, Luísa está nadando no chão. Ô, meu Deus do céu, The Sims. Você falou que funcionou, que ajeitou o bug e não ajeitou nada, né? Deixa eu ver uma coisa aqui rapidinho, amores. Vamos ver se dá para a gente mover. Ó, dá para mover isso daqui para cá. E dá para mover isso daqui mais para cá, ó. Porque eu acho que isso que está dando esses bugs assim. Então, eu vou fazer isso daqui, ó. Ó, ó, vou aumentar para cá. E aí, eu aumento isso para cá. E boto para cá. Pronto. Acho que vai resolver esses problemas que a gente tem tido. Tomara. E aí, qualquer coisa... Não, do outro lado até que dá, né? Então, bora lá. Vamos botar todo mundo para vir aqui comer, dançar e curtir um pouquinho esse dia de férias. Esse dia de folga, né? Ui, o Antônio está muito envergonhado do que aconteceu. E Luísa está muito triste aqui. E olha, ela está muito brava. Vai ser fria com ele e vem comer seu hambúrguer, Luísa. Come seu hambúrguer aqui. O Vitor não quer comer o hambúrguer que o Bruno preparou, gente. O Vitor não quer. Não quer. Simplesmente não quer. Come esse hambúrguer porque está normal. Ih, já deu problema aqui. Já deu problema. Vamos comer aqui. O Bruno também... Ah, o Bruno está com o hambúrguer dele na mão. Vamos botar o pessoal aqui para comer. O Vitor... A barriguinha do Vitor. A barriguinha do Vitor, meu Deus. Então, deixei ele comer aqui. Vamos curtir. Olha só, o pessoal está aproveitando. 11h30 da manhã. Olha só, comendo... É um brunch, na verdade, né? Tem que ser meio uma coisa assim. E aí, quando eles terminarem... A Nina vai falar, manda mensagem aqui. Parabéns por ter arrumado uma namorada. Uma namorada. Eu soube... Olha que a Nina, que legal. Descobriu que a gente estava namorando. Ela viu na televisão, né? E mandou mensagem de texto para nós. Olha só, amores. Deixei o pessoal aqui comer. E agora... E o Antônio, ele está envergonhado. E eu acho que ele está achando que não vai voltar, né? Porque aconteceu de que a namorada dele saiu, né? A paquera dele. E aí, como é que vai ficar? Será que ele vai dar em cima de outra pessoa? Vamos ver aqui o Antônio, porque ele está sentado aqui do lado dela. Ele vai pedir para ela acalmar ele. Ele vai pedir mais escolhas, amigável. Será que ele... Compartilha as inseguranças. Ele vai se fazer de bobo, porque ele quer fazer casalzinho. Para poder ficar no Big Brother SEM. Será que ela vai dar trela para ele? Será que ela vai acreditar? Será? Ela é boa, né? Ó, pedi... Gente, será... Ih, não acreditou. Não acreditou. Antônio. Antônio, não acreditou. O que aconteceu, Antônio? Você não está conseguindo sair, não? Ó. Ah, não. Ele está bem, né? Está bem? Ah, está bem. Pronto. Que susto. Amores, eles estão aqui super paqueradores. E olha só. A Valentina e o Bruno decidiram que não vão mais esperar. Não vão, amores. E agora é a hora. Agora é a hora. Ele está líder. Amores, está chegando a reta final do Big Brother SEM. Bem ou mal, né? Já não tem tanta gente. E, amores, eles vão vir aqui. O quê? O quê? Oh, meu Deus do céu. A gente já sabe o que está acontecendo. Eles estão fazendo oba-oba pela primeira vez. Finalmente. O que a gente gastou vinte se molhando? Não sei. Meu Deus. E aí, amores? Uh. O primeiro oba-oba do casal de pombinhos. Amores, o primeiro oba-oba deles. Ah. Olha. Uh. Meu Deus, o pé dele. Ele chutou ela na cara. Oh. Não. Meu Deus do céu, amores. O que é isso? É oba-oba. Você vê fogos? O que será que isso significa? Ela não pode... Ela não tem risco de estar grávida, não, né? Não. Ai, que susto. Quando apareceu isso daqui, eu já levei um susto. Não, não, não. Tá bom. Botei só para fazer oba-oba. E eles estão aqui super românticos. Olha só. Valentina e o Bruno. Ela esperou ser namorada. Ó, foi legal. Achei legal, amores. Porque a gente tem que se valorizar, né? E vamos ver aqui. A Luísa tá muito mal. E os meninos estão aqui no confessionário que eu esqueci de trancar. Sai daí, porque vocês vão tomar uma chamada. E se vocês não saírem do confessionário, vocês vão levar uma bronca. E pode ser muito bem... Ó, trancar a porta para todos. Pode ser muito bem que eles fiquem sem estalecas essa semana, hein? Então, vamos... Vou falar aqui com o Victor, que tá confiante. Ele acha que vai ficar. Ele vai aqui melhorar. Dar uma alegradinha nela, porque ela tá bem mal, né? Vamos abraçar ela e vamos ver se ela consegue melhorar um pouquinho. Porque ela tá muito triste, gente. Olha, pede conselho pra ele. Mas eu acho que o Victor não vai poder ajudar muito. Porque, né? Ele gosta dela e ela tá chorando por causa de outro. Não dá, né? Não dá, né, Mariana? Não pode ser assim. Eu não sei o que você fala. Mariana, não. Meu Deus, Luísa. A pessoa tá... Eu sou aquela... Igual? Olha só. Olha, elogio sincera. Vamos acalmar ela aqui. Mais escolhas amigáveis. Alegrar o dia. Olha só. Tentar animar. Vem aqui. Valentina, que é amiga, vai resolver. Sabe aquelas vozes que trocam o nome dos filhos? Dos netos e tudo? Sou eu. Eu chamo a Bela de Maile, a Maile de Bela. Eu troco o nome das meninas aqui. Amores, não tem jeito. Vamos ver se ela vai conseguir acalmar. Olha só. E elas vão tentar tornar-se melhores amigas. Olha só. Olha só. Que fofas. Olha só. Tornar-se melhor amiga. E aí, amores, eu acho que a Luísa, na verdade, ela gosta do Antônio. Mas o Vitor foi meio que um passatempo, sabe? E o Vitor também não tá sabendo muito acalmar ela. Ele não tá muito preocupado em melhorar ela, né? Olha só. Eu acho. Fica calma. Não fica triste, não. Isso passa. Não fica triste por causa de homem, não. Aê! Acalmamos! Yay! Fomos uma melhor amiga com sucesso. É isso aí. A amiga levantou a outra e o astral da outra. E agora elas estão felizes, não estão? Ó. Não. E aí? E aí? Ah! Eu acho que ela tá melhor. Eu acho que ela tá melhor, mas eu acho que ela quer fazer pipi nas calças. Ah, Valentina Alves e Luísa Morata estão se tornando melhores amigas. Yay! Então, amores, olha só. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Olha só. De novo a ligação, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa eu dar um joinha bem grande ou não pra mim. Comentar, avaliar, pra você se inscrever. E me digam quem vocês acham que vai sair no próximo episódio. O Vitor ou o Antônio, amores? E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Um beijo grande. Nós que eu amo muito cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.